Meu pai tem discletaria já faz 30 anos já. Ele, como ele já aposentou, ele tá querendo já parar, conversando com ele, eu falei, ah, pai, ele pedala comigo, ele me incentivou, falou, Ju, vai lá, aprende algo novo. Aí eu vim com mente aberta pra aprender, né? Porque às vezes a gente já tá há 30 anos, que nem no caso dele, e a gente acha, fala, a gente nunca vai aprender nada, já sei tudo, e não é assim, né? Ainda mais hoje, né, que a tecnologia tá sempre mudando aí, tem que tá sempre se atualizando. O aprendizado que eu tive aí foi excepcional. Só que é aquele negócio, a pessoa tem que vir com a mente aberta querendo aprender, né? Foi o que eu fiz. Independente do tempo que eu mexo, assim, eu falei, não, eu vou lá, vou pagar esse curso, vou ir com a mente aberta pra aprender algo novo, né? Antigamente, não tinha padrão, né? Cada um fazia uma, seguia a sua linha de raciocínio na hora de fazer uma manutenção. Hoje eu sei que tem padrões a ser seguidos, né? Ter conquistado algo que já almejava há alguns anos, eu tava tentando se programar pra vir, só que por causa do outro serviço, não conseguia. Era um sonho que eu tinha, né, em me especializar. Mesmo já estando há quase 30 anos na área, eu tinha esse sonho de se especializar. Olha, tinha um professor meu, ele é até da USP, ele falou, já há 40 anos, ele dá aula. A gente nunca sabe tudo nessa vida. Eu acho que a gente tem que ter a humildade de estar disposto a sempre aprender algo novo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti